Que bocão! Ali está uma galera chegando de barco, que foram pescar. Outros chegando de carro. Carro, caminhão, barraca. Lá para cima, assim, do outro lado, está cheio, 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 cheio. A gente não sabe se vai dar conta de filmar tudo, né? Mas vamos tentar fazer uma filmagem de drone. Eu só tenho medo desse vento. Esperar, diminuir o vento. A gente que não tem experiência é cagão. Perdeu o drone e acabamos de comprar. Mas ergue ele lá, se cair a gente corre e ergue ele. Não, o problema não é ele cair, o problema é o vento levar. Bom, eu corro atrás dele. Não nada atrás dele. Mas vou tentar erguer ele depois lá na ponta, tentar ver. que a gente já viu que a câmera dele pega bem, bastante. É. Então, qualquer coisa a gente aproxima aí mais. E aí, ó, riozão Paraná. Tem mais barco aí pro meio pescando. Tem barco entrando, tem barco saindo. Tem barco... Garantindo o almoço. Nós já garantimos ali no mercado o almoço. E tem bastante gente pra lá sim também, galera. E nós vamos ali agora. Mais tarde a gente volta. Olha lá, ó. Lá na beirada, ó. Quanta gente. Meu Deus, e tá chegando como? E é. What the hobby? What the hobby? Me deu uma abrição de boca agora. Olha os passarinhos, ó. Comendo. E aí, tamo por aí, né? Só que vai, Ed. Tá vindo um carro. Abre. Um pouco mais do local, pra vocês. E vamos mostrando. E motorhome. E van, e carro, e barraca. E tem até piscicleta. Trailer. De tudo. Olha lá o parquinho pras crianças, ó. Então, galera. Bora aqui ao vivo e a cores agora, nesse momento com a chegada da caravana. KVO. Chegando bem por aqui. Olha lá, ó. A galera do grupo que chamou nós. Fizeram um comboio. E nesse momento estão chegando aqui, olha lá, ó. Tá vendo, tá vendo, tá vendo esse povo aí? Tá vendo? Esse povo bem ali, ó. Bem ali, bem ali, bem ali. Olha ele chegando. Uhul. Eita, esse comboio, né. Mas tem mais galera aqui já espalhada, que já chegaram ontem e que ainda vão chegar depois. E aí, ó. Aí, ó. Chegando. Oi. E aí, ó. Comboio é grande. Aguenta aí. Tem de tudo um pouco. Uhul. E essa é galera aqui. E aqui tem o grandão. snake p Chat story com as máidas, né. Me gio sketchesá. Daí tem uns que tem que vir pra orcar por causa da altura ali, né? Na entrada Os mais altos, vamos por ali Os mais baixos, vai por aqui E é isso aí Estão chegando a galera, filho Por ali eles entram, por aqui se encontram E ainda tem muitos pra chegar, né? É só uma galerinha que se juntou pra vir junto agora Mas muitos que chegaram antes, outros que vão chegar depois O grupo é grande, filho E a galera daqui da Redondez também é grande Tem bastante povo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 E olha só, gente Aqui tem tudo que é tipo de veículo, viu? Tem Combinha Tem Santo Inácio, Naziveco Tem van de tudo que é tipo Montada Aqueles que não estão montados ainda Estão montando Tem carro, tem barraca Tem mochila Olha, eu quis imaginar Eu vi até uma bicicleta ali O cara com um monte de negócio atrás da bicicleta E ele veio com a mochilinha dele, os trens dele E foi acampar Não tem desculpa não Não, desculpa é que não existe Tem umas combinhas Mais ali pro fundo Aqui é só carro e barraca Tá vendo aqui na frente Ali tem uma Uma carmanguia ali Uma Eu acho que é uma safari Que falam bem ali Bem ali Aí ó Barraca E tem de tudo Tem uma outra safari lá em cima Que se eu ver ela aí ainda Depois eu vou dar uma filmada por fora nela Pra vocês Tá bem top aqui Muita gente Tem quase 150 equipamentos Na lista lá né Mas eu imagino que tenha bem mais aqui no local Ali ó pessoal A safari que eu falei É uma aqui A outra ali É top né Eu acho massa Eu acho massa esses modelos de motorhome Eu acho que foram os primeiros né Que saiu Viu aquele ali vai de Brasília pra qualquer lugar Né Olha só pessoal Eu não sei se isso aqui vai dar um, dois Ou três vídeos Mas a gente tá filmando tudo Tá Se eu conseguir fazer uma edição Que fique um vídeo só Bem Se não Vamos jogar dois aí É Agora a gente veio pro outro lado Que a gente não tinha vindo aqui ainda Mas olha só Tem um pier aqui também O rio tá bem cheio Né Os barcos descem aqui Das carretinhas Descem bem aqui Aí tem a Uma plataforma aqui Pra gente ir pro barco aí Se quiser Pra gente ó Pras pessoas que tem barco E vão andar de barco E pra lá Tem uma prainha Lá vem o Marco Descendo o morro Da vossa ovelina Tá calepando esse carrinho Marco Simbora Eu tenho um toco na minha frente Eu quero, eu quero Você vai apanhar do quero, eu quero Ó galera Aqui é uma prainha gostosa Pega aí Aí ó Tem uma prainha aqui Pelo jeito Você vai lá pra frente Ali tem um Um campo de vôlei Uma quadra de vôlei Eu acho que é de vôlei Ou é de beach tennis Acho que joga o que quiser ali Aí lá pro lado de cima dela Tem outra de futebol Ali também tem Ali também tem umas traves ali Que Deve ser mais um campinho pequeno E se vai lá pro fundo Desse campo Olha quanto lugar pra campar lá É muito grande Então galera Acabou-se o encontro ontem Na verdade Muita gente foi embora Ontem à tarde Ontem à tarde já E nós estamos saindo hoje Né Até esquecemos de gravar Saindo do parque Porque a gente Saiu se despedir Das pessoas que conhecemos ali Né E fizemos amizade Até o banheiro Até o banheiro que a gente Queria filmar Que é grandão Lá Acessível Pra mostrar pra vocês A gente esqueceu de filmar Mas Mas fica aqui o relato Pensa no banheiro top É uma suíte De banho Coisa mais boa Um dos melhores Que a gente já encontrou Nessa estrada fora E é isso aí Se você não é inscrito Em nosso canal E está chegando agora Inscreva-se Curta esse vídeo Comente E compartilhe Um beijo Tchau Tchau galera